A vontade Estou tendo a honra de falar com o senhor Mago Kriptos A vontade rapaz Que coisa maravilhosa Olha, hoje a gente vai falar Eu gostaria de falar com o senhor sobre animais Quanto disso a gente pode falar com o senhor Quanto disso é realmente do seu entendimento Quais deles? Os animais que vocês chamam de irracionais Ou aqueles que usam duas patas para ficar em casa? Olha, às vezes eu fico com dificuldade de saber do qual que nós vamos tratar Mas vamos começar pelos animais Mas eu não estou brincando Sim Estou falando sério Porque é interessante a raça humana O ser humano é um animal que raciocina Sim Eu não estou ofendendo ninguém Claro Mas somos Antes de nós começarmos Ah Eu só tenho um comentário a fazer se o senhor me fizer essa gentileza Pode fazer Eu não vim trazer conhecimentos novos Ah Nenhuma novidade Nem muito menos algo surpreendente Apenas eu vou falar de uma forma que coloque o terrícola e o planeta Terra no macrocosmo Não o macrocosmo dentro do planeta Terra Tá certo A vontade Bom Vamos fazer como se fosse um diálogo especial sobre animais apenas E daí a gente vai circulando entre o animal humano e os nossos outros irmãos Existe uma evolução entre espécies? Ou seja, o espírito começa como vegetal, passa pelo reino animal e depois se reencarna como ser humano? Eu posso Talvez contrariar um pouco a literatura espírita e espiritualista Mas vamos alongar um pouco mais o S Existe Múltiplas e várias formas de evolução Estou lhe respondendo Sim Esta Que o senhor perguntou é uma Diante várias outras em si Claro É uma possível São possibilidades Certo São várias nuances, formas, multiplicidades O universo E hoje eu não vou tocar muito nisso Nesta palavra umbigo Mas o universo não gira em torno do umbigo Do animal que raciocina ser humano Sim Seja ele desencarnado na quarta dimensão Ou seja ele encarnado na terceira Certo Claro Deus É amplitude pura Deus Ou o que vocês chamam de Deus É o uno que se emana no todo Não é a unidade que se concentra Fragmentada no tudo que vocês acham certo e errado Bem e mal Está à vontade Bom, vou continuar com a série de perguntas que recebemos Das pessoas que se dizem protetores dos animais Que se intitulam assim Ninguém protege Algo Se Ela por si mesma A suposta protetor Ou protetor dos animais Ou das crianças Ou dos seres vivos Tem a sua vida como algo Baseada apenas no automatismo Do achismo alheio Porque se você Diz que protege os animais Ou seja, qualquer ser vivo for Tem a sua vida Mapeada Incrustada pelo achismo Dualista Do alheio Primeiro Você não se ama Segundo O seu amor proferido ao outro É hipócrita Ah, e a pessoa não vai entender O senhor pode falar disso de outro jeito? As pessoas entendem Tá, tá bom Mas Ninguém ama alguém sem se amar da mesma forma Que porventura diz proferir como Um senso de amor fraterno Um senso de carinho De puro afeto Se o amor Que tu desnutrir For para o outro De uma forma superior É sinônimo que a verdade Em ti se faz inferiorizada Através da mentira Da conveniência E das aparências Do modismo Da viciação Da viciação de querer se aparecer Está mais claro? Sim Mas eu aqui estou me colocando No sapato De um protetor Na sandália de uma protetora Dos animais Eu não contestei Eu apenas acentuei Claro, claro É um princípio lógico Você vai dar o que não tem Então você é ladrão É mentiroso É hipócrita Você diz dar amor Você dar a proteção Mas se tem um desprotegido Que qualquer ventinho Lhe joga longe Porque dentro de você Já se faz um revolto De ventania De ódio De desleixe De contrariedades De vingança Preconceitos Falso conceito Perante os irmãos Da própria raça Seres humanos Eita Agora ficou claro Sim senhor Tudo evolui Seja o animal Com pelo Sem pelo Com pele Com escama Com penas Seja como for São apenas facetas Perante o momento De ignorância De uma coletividade De seres viventes Com embrionário raciocínio E com raciocínio A lógica Nunca será A frente do afeto Puro E verdadeiro Isso O animal Que não raciocina Tem Nato E o animal Que raciocina Cada vez mais Se distancia De uma forma Não natural Agora o senhor Pode perguntar A vontade Pois já estou Acompanhado Com meus Colegas Como vocês falam Sim Graças a Deus O senhor Tiriri Exumaré Onir E Zaton Esses dois nomes São o que vocês Chamam de seres Elementais Superiores Muito Lugarizados Neste planeta Ainda Não são Como é que se diz Na terra Anões de jardins De gesso Sim A vontade Que influência Tem a presença Deles No nosso Meio Durante Esse diálogo Eu serei Médium Deles Mas eles Têm Consciência Igual Nossa Superior Caraca Tá bom Ó Seres Superiores Não seres Que mandam E tem poder Sobre a vida De vocês O ser humano Tem um contexto De evolução Totalmente Distorcido Aquele que mergulha Para dentro De si mesmo Aflora Cada vez mais Para fora O seu divino Em apenas ser O que é Puro na luz A luz do amor O ser humano Que vive Se atirando Em qualquer poça D'água Cheia de Lodação De ignorância De separativismo Sofismo Dogmas E algumas Filorreligiões Que mais Distingue O branco Do preto O certo Do errado Certamente Cada vez Mais Se distanciará Não apenas Da luz Que é o seu Deus amor Mas a procura Deste mesmo amor Lá fora Há de fragmentar O seu modo De amar De várias formas Com certeza Absoluta Nenhuma delas Puramente Quase todas Na conveniência Está mais claro? Sim Vamos ser mais direto A pedido Do seu tiriri Ele fez esse pedido A mim Não o senhor Tá Pode falar Pergunte Ó A segunda pergunta É a seguinte Eu Jefferson Em outras Vivências Já fui um animal Acho que quis dizer Outro tipo de animal Vocês seres humanos Em outras existências Já foram Seres Seres Mas se eu falar Perante o concepto Conforme as pessoas Entendem Distinguam Você Jefferson Em outras existências Teve Numa coletividade Embrionária De consciência Desperta Para o raciocínio O choque Com Um ser Que Abrigou Essa consciência Coletiva Que vocês podem Chamar de Animal Isso é muito Bem explicado Em alguns livros Espíritas Não é novidade Nenhuma Muitas vezes Em algum cachorro Vamos simplificar Existe 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Ou até mais Seres Elementais Inferiores Com Senso Embrionário De raciocínio Mas Com um Senso Ampro De afeto De amar De amar De uma forma Só Incondicional Se estes seres Elementais Estão com Esse ser Que vocês Chamam de animal O que está Não dentro Do corpo Do animal Mas o que Impera Em espírito Neste animal Em si Se é a primeira Encarnação Desta consciência Como bicho Não é assim que vocês falam? Isso Não é um espírito Propriamente Digo Mas Seria Um espírito Que aloja-se Num corpo físico Ligado por energias Que É aderido ao mesmo Várias outras consciências Vocês não tem um ditado Na terra Falado Uma mão lava a outra? Sim Uma consciência Eleva as outras Oh meu Deus Acho que está claro ou não? Sim Então Para responder isso Eu não posso afirmar Com Convicção Não é uma questão De certeza Ou eu estar Em cima do muro Uma questão de lógica O senhor Teve uma passagem Como ser No reino animal Eu vou repetir de novo O senhor Jefferson Teve uma passagem Como ser Ser No reino animal Tipo Como qualquer outro ser humano Tá Você Vou terminar a pergunta Você vai sentir O que Que o Protetor Quis passar Sei lá Eu Jefferson Eu entre as vivências Já fui um animal Como por exemplo Já fui um leopardo Ou um bezerro Que foi Todo ser humano Todo ser humano Ou melhor Toda consciência Que raciocina Perdão Que raciocina Todo psique O psiquismo Que tem sentimentos Sentimentos E emoções Vazões Instintos Reflexos Mas Que impera O raciocínio Já teve uma passagem Como um ser Em essência Que passou Por esta frequência De percepção Sensória Grave isso menino Eita Como um animal O instinto não deixa de ser Para eles Uma percepção O que o homem Infelizmente Chama de autodefesa Preservação Para eles É igualdade E partilha Proteção Amparo Eu estou botando Botar em nome Algo Que se sente Não se calcula Pelo raciocínio Por isso Animal O animal Ele é puro Em sentir Logo após Ele começa A emocionar Junto com isso Com esse sentir E o emocionar Vem Freches Eu estou dando Um exemplo De palavras Mais claras Para quem poder ouvir E esses freches Vem como se fossem Embrionários Raciocínios De distinção Eu lhe disse No começo Este é um assunto Muito amplo É E a forma Que eu aprendo Até hoje E que eu aprendi Não é melhor Mas é apenas O que eu vivo Os livros Espíritas Espiritualistas Com todo o respeito São ainda Presos na dualidade Eu Não sou Nenhum ser Excelso Mas também As trevas Que ainda eu guardo Em mim Não me cegam E a luz E a luz Que porventura Eu posso ter Mesmo sendo Quase que insignificante Não me fazem Superior a ninguém Em outras palavras Saio muito bem Onde estou Quem eu sou E por que Assim Momentaneamente Me coloco Seguindo Esse raciocínio Posso lhe afirmar Perante as famílias Cósmicas Um cachorro E o ser humano Não tem muita diferença Perante o planeta Terra Um vira-lata E um cachorro Há uma diferença De inferioridade Porque o homem Pensa Mas o animal Sente muito mais Ficou mais claro? Sim Conforme As pessoas podem dizer Nós seres humanos Sentimos O que? Ódio? Medo? Culpa? Raiva? Vocês sentem o que? Vontade de trucidar o próximo? De distinguir? De matar? De rasgar a carne Do seu semelhante Momentaneamente Priorizado? Porque ainda não tem Como se proteger Com os dentes? Cozidos? Cruz? Fritos? Assados? Ou quando não Para os próprios semelhantes Que raciocinam E tem Tão qual Sentimentos refinados A vocês que me escutam Jogar uma bomba Para queimar Os seus corpos Ou quando não Fuzilar crianças É esse tipo De sentimento? Mesmo você Chutando um animal Para ele Supostamente Lhe atacar É mais para Te alertar Da tua ignorância De que porventura Machucar Um ser indefeso Você ser humano Uma arma Dentro de um corpo De carne e osso Qual Diferença tem A resposta Que o senhor deu Para essa posição Que eu acredito Que seja própria Do espiritismo De dizer que A distância Do animal Para o homem A mesma distância Do homem Para o anjo E do anjo Para Deus Em princípio Eu sou um espírito Eu não sou espírita Isso Respeito a doutrina Respeito as pessoas Que seguem Essa disciplina Particularmente Eu tenho a doutrina espírita Como uma disciplina Para o ego E grau de consciência Para começar Lá Botar as propriedades Do espírito São E mais acordado Como alma Que assim Há de se despertar E fazer este Planeta evoluir Você entende Rapaz Sim Então E Eu não vejo Distinção nenhuma A única distinção Que você vê É que cachorro Ainda não fala Ou pelo menos Na língua Que o humano Entenda Eu não sou Um espírito Sentimentalista Mas também Eu não sou Kryptoros Mago Frio E calculista Apenas Eu enxergo As coisas Como elas são Não como Eu quero Que elas estejam Ou muito menos Supostamente Impondo Como eu acho Que ela é É óbvio Que o animal Dominador Deste planeta É o homem E olha como está Sim É óbvio Que o maior Predador Do planeta Terra É o ser humano E olha como está Assim como é óbvio Que os outros animais São irracionais Mas olha os sentimentos Que eles Proferem à humanidade Sem pedir nada em troca É essa essência Que por mais intelectual Que o homem seja Mais longe Ele se distancia De Deus E abaixo do animal Irracional Ele fica E é essa essência Que por mais O animal Irracional Seja distante Do Robert Einstein Mas ao mesmo tempo Mais próximo De Deus Ele fica De que o homem Que se distancia Afeto Sem pedir nada Em troca O animal Não vai matar Para apenas Ter o vil prazer De ver O seu Semelhante De quatro patas Com pelo Casco Sangrar até a morte Eu lhe avisei Eu tenho O meu estilo O modo O jeito Como tu queres falar De interpretar as coisas E eu Como eu já lhe disse Uma vez Eu não fico muito Nem na quarta dimensão Nem na terceira Isso não me tem Como superior Eu não estou Na quinta dimensão Eu só estou Numa fenda Que vocês aqui Chamam de buraco de minhoca Uma passagem Um portal E lá nesse lugar Eu vivo Com seres Não humanos Alguns com aparências Até de animais Mas com amor Se incompararmos Como o ser humano Adora comparar tudo Indiscutivelmente Mais superior A vontade Bom Então se eu entendi bem O senhor disse Que Respeita a doutrina espírita Mas tem sua própria Visão Sobre as coisas E na sua visão Eu não ponto de vista Em minha visão Sobre as coisas Isso E na sua visão Quando o espiritismo Diz que O animal Está para o homem A distância Que o homem Está para o anjo Então o senhor Já diz que É tudo O mesmo nível A mesma doutrina Nos livros Da codificação O espírito É indivisível É Ignorante Então É mais fácil Ele estar puro Num cachorro Ignorante De que um ser humano Assassino Se é para jogo De palavras E você interpretar Um jogo De palavras De um livro Como a verdade Absoluta Podemos tentar A vontade Certo Bom O senhor Já explicou Sobre essa questão Particularmente É um jogo De palavras Para interpretar Os livros Da codificação De uns anos Para cá Que estão começando A ser arranhados De uma forma De sentir E interpretar Dando sentimento Não sentimentalismo Dando raciocínio Não a lógica extrema Frio calculista Se o espírito É indivisível A mesma doutrina Assim Tanto Afirma E ele é puro E ignorante Se é para jogar Com as palavras Aonde mais próximo Ele está De forma pura No homem Ou no animal Ou será que Vocês aqui da terra Interpretam E eu sei que é bem assim De uma forma errada Quanto mais inteligente Mais evoluído É ridículo Não Mas quanto mais consciente Mais evoluído A inteligência A inteligência Lógica A inteligência Apenas lógica Te acentua E te assinala Para cima Agora A razão Pura Perante os teus Sentidos sensórios Do sentir Da emoção E das percepções Natas Da tua alma Junto com essa Mesma inteligência Supostamente lógica Há de te Emanar Para os lados Então Quem se emana Para cima Para os lados Se eu não me engano Até o médium Teve um comentário Com você Um tempo atrás Sobre isso Deus é uma esfera Se botasse geometricamente O homem Quanto mais Quer evoluir Pela lógica Enxerga Deus Lá de cima E ele olha Para baixo Para ver Deus E ele vê um ponto Geralmente o ponto Fica tocando Seu umbigo Agora Quando o homem Evolui para os lados Eu estou dando Um simbolismo Em si Mas ao mesmo tempo Com uma lógica Profunda Para aquele que quer Esse círculo Se faz Em todos Que te rodeiam Haverá Diferenciação Haverá Distinção Mas não haverá O que vocês chamam De Classificação De inferioridade Ou superioridade De evolução Apenas pela lógica Raciocinante Ou apenas Por deter O conhecimento Dominante Da lógica Do outro Ou da ignorância Que se faz Momentânea Em alguém E esse alguém Envolve os animais A vontade A impressão A impressão É que um animal Precisa Do tempo Da experiência Para que ele possa Então Conquistar Uma consciência Que lhe permita Viver no reino Uminal Eu vou jogar Com as palavras Mas há uma profundidade Para aqueles que querem Se aprofundar Muito mais Do que Criptos Sim O animal Está botando As ideias No lugar E o ser humano Botando o coração Aonde deve Na autossensibilização Consigo mesmo O animal Se sensibiliza E o homem Intelectualiza Entendi O que acontece Na raça humana É este Desnível De desinquilíbrio Muito grande O ser humano Sente algo Se emociona Diferente E raciocina Totalmente Antagônico As duas coisas Enquanto O animal Mesmo sendo Apenas extinto Ele apenas sente Se emociona também E quando tem Embrionário Raciocínio Para quem estuda Sobre os animais Ele prefere Fugir De que atacar O homem Na mesma situação Prefere matar De que fugir Ok Sintam E pensem Sintam Mas pensem Eu não estou aqui Diminuindo raça De ninguém Mas Há certas verdades Não proferidas por mim Mas lógicas Que devem ser tocadas E as pessoas E as pessoas De uma forma Livre e desperta Por si mesmas Pensarem em cima disso As carnificinas Nas churrascarias Nas lanchonetes Os animais O homossexual O homossexual Do hétero A mulher gorda Beleza Ou a mulher magra Feura Ou vice-versa O que me dizes Você De outros seres Indefensíveis Que não tem Um defesa Que não podem Se defender Do poder Bélico humano E o bélico Que eu falo Que é muito mais Pior do que o chumbo Ferro e pólvora É a ambição humana O níquel A ganância E a insacieis Da gula Do poder Se levarmos Em termos psicológicos Muita gente Morde uma carne Supostamente suculenta Para se sentir Possuidor Acima de algo Por mais que algumas pessoas Podem dizer Mas criptor Eu nunca pensei nisso Psicologia Você sente Medicina cinesa Comenta muito isso Também não digo Que todo vegetariano É flor que se cheire A hipocrisia Ela Não depende Do que tu come Ela depende Do que você está sendo Do que você está se fazendo E do que você está Proferindo ao outro A vontade Rapaz Então Então quando essa Consciência animal Cria Uma certa Conquista Uma certa quantidade De experiência E elevação Não sei de que jeito Pode qualificar Essa elevação Mas ela Já pode Se transformar Num espírito De qualidade Ominal A gente ouve dizer Como se dá Essa passagem De um reino Para o outro Não se sabe E se perde Nas noites Dos tempos É assim mesmo É este detalhe É este detalhe Que eu comentei No começo Sim O macrocosmo Não está Incrustado No umbigo Do planeta Terra Neste salto Que não é Quântico Que é vivenciado Existem outras esferas Invisíveis Até mesmo Dentro do sistema solar De vocês Mas não podem ser Comentadas De uma forma Muito clara Porque o ser humano Infelizmente Delira demais Enfeita demais Sim Para não falar Que vocês podem Começar a distinguir Ao ponto de dizer Que quem pode ir Nessa esfera É vegetariano Carnívoro não Quem pode ir Nessa esfera Tem que ser macho Homossexual E lésbica não Isto pra mim É ridículo Bagunça Estupidez pura Das pessoas Mas É o dualismo Que ainda impera Aqui Sim Quando eu digo Pertencentes Ao sistema solar De vocês É invisível A aparelagem Científica E a olho nu São outros tipos De realidade De energia Você entende isso Sim, sim É Parece que Então Os espíritos Como vocês Do reino animal Eles reencarnam Se eu lá posso dizer Dessa forma Para ficar mais humano E mais simples Tá Numa conta parte Dimensional Este lugar Em si Emanação Emanação Semelhantes 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 A minotauros Semelhantes Não vamos delirar Semelhantes A cavalos alados Sereias 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 Tritões E todos os processos Mitológicos De semideuses Deuses 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 Não com esse título Lembrança No artista No artista Ou no contador De história Uma verdade A forma Da coisa Ou a forma Que as coisas São Ele apenas Vai pintar E assim Vai proferir Através Do seu encanto De imaginação O senhor Entende isso? Sim Aumentando Ou diminuindo Botando um braço A mais Ou uma perna A menos Mas o ser Existiu Não na imaginação Desta pessoa Mas na mediunidade Se quiserem chamar assim Ou na hipersensibilidade Ou no sensorial Que seja o nome Que vocês queiram dar Então nessas dimensões Onde eu Criptos Trabalho E atuo Raríssimos Seres humanos Ficam lá E não é uma dimensão Mais evoluída Só é diferente Para um ser humano Frequentar Algumas dimensões Primeiro lugar Não Deve-se Não é uma ordem É uma lógica Vibracional Ter apegos Filorreligiosos Mas Por lógica Se tiver que adorar Adorar a existência Não só tua Do todo Sendo assim Você não vai se assustar Se você conversar Com um ser De seis metros De altura Com uma mistura De Camelo Peixe E rinoceronte Um exemplo Sim Com uma simbiose De forma Mas com uma essência Tão qual mais pura Ao ser humano Mais evoluído Dessa terra Mas isso turba A cabeça das pessoas Porque vocês Diziam regras O negro Há pouco tempo Era macaco Perante Algumas religiões E até mesmo As percepções Entre aspas Santificadas Daqueles que se diziam Trazer a verdade De Cristo Hoje Não se mudou Muita coisa Não só No sentido De racismo Mas no sentido De entre as raças Que vivem Se explodindo Por aí Com bombas Com tiros E com ódio Então como você quer Ou vocês que estão me ouvindo Ter desdobramento E ir em lugar assim Fazer o que lá? Certo Trazer o seu Deus duvidoso Fraco Mentiroso Esse Deus que vive Separando as pessoas Em nada Você há de ajudar E nem muito menos Nós aqui Ajudar vocês Criptros Vem Para esta dimensão Para trabalhar Através da Umbanda Com um grande mago Chamado Cacique Cobra Coral Eu já contei essa história Através de uma frequência Que eu venho Como Zé Pelintra das Almas Sim Então o Cobra Coral É um grande mago Então quando eu venho Para cá Nós trabalhamos Com seres elementais Superiores Guardiões Da essência Em emanar Dessa terra Para que No mínimo O ser humano Não destrua ela De uma hora para outra Agora eu vou falar Sobre o seu assunto Sim O senhor me perdoe Não, pois não A vontade Então Resumindo assim O animal Ele pode ter uma via de evolução Que veio do vegetal E do reino mineral O animal tem várias vias de evolução Não apenas humanas Como se conhece Isso E uma delas pode ser essa Estágios de evolução Muito obrigado Quem falou isso foi o senhor Exumaré Muito obrigado Estágios de evolução Em dimensões paralelas A humanas Para se ajustar Ao dualismo Racional Onimal Onimal Por favor Continue Então beleza Daí Quando Tem Aquele espírito Quando tem Sua experiência Na terra Ele aqui É Fica Dentro De uma De um De um grupo Chamado Grupo da natureza Daquela Forma específica Por exemplo Tem a forma dos leopardos Grupo da natureza De um leopardo Certamente esse grupo Num só corpo de animal Ele vai Distinguir Aprender a distinguir As sensações Os reflexos Não físicos Mas por que não dizer Até mesmo psicológicos Porque o animal Também tem psiquismo Certo E a hora que ele volta Alguns animais É óbvio Principalmente os mamíferos Certo O senhor me entende? Sim Então esse psiquismo Ele vai lançar Informações A essas consciências Digamos Virgens Certo E elas vão ser Fecundadas Com essa realidade Tanto da terceira E da quarta dimensão Através do dualismo Que vai fazer o que? Fortificar mais Os registros Arcadiásticos Num tipo De informação Hum Claro Ou o ser humano Pode dizer Numa forma De inspiração Os xamãs Utilizam isso Muito através Do que eles chamam De animal de poder Esse tipo de código Que eu estou acabando De falar agora Só que como eu não sou Coligado a religião Nenhuma Nem filosofia Nenhuma Em si Humana Eu estou tentando Adaptar A minha informação Não para me fazer Verdadeiro Ou detentor Da verdade Mas para as pessoas Pensarem por si mesmas A vontade Então por exemplo Aquele Grupo alma Animal Da natureza Do leopardo Por exemplo Tem Por ali pode passar Tantos espíritos Quantos virem Para essa experiência Específica Nesse grupo O senhor entendeu Perfeitamente Certo Não é uma coisa Taxada Enquanto Não haver a materialidade A distinção Do espírito Em alma Única E já em sã Consciência Não só embrionária Mas também Em razão Racionalizada Num único corpo Beleza E mesmo assim Vocês seres humanos São teleguiados Pelos campos Mórficos Humanos E não humanos Mutuamente O senhor entende isso? Sim Vocês são Psicosensoriais Até onde a tua Verdade É só tua E até onde os Sentimentos mais Profundos São tua Seus Aonde se inicia O que é teu E aonde se termina O que é apenas Do outro O senhor entende? Sim, eu entendo Porque estou Medionizado Mas se estivesse Ouvindo Teria que Reescutar Mas independente De estar Medionizado Respeitando as pessoas Que escutam Isso se chama Sensibilidade Ou se quiseres Levar pro lado De mediunidade Não tem problema algum Vamos lá E se tirar De sensibilidade E mediunidade Não deixa de ser Uma forma de comunicação De expressão É o expressismo humano Beleza Daí Esse espírito Encarna E vamos dizer assim É Ele começa a ter Suas experiências E E todas as experiências Dele É de certa Um pouco delas No que se refere Ao coletivo Da sua raça Específica É devolvida Para o grupo Como uma forma De reforçar Sua estrutura Animal De qualidade E também psíquica Também psíquica De qualidade E propriedade Sensória Sensória Beleza Só que Resta também Nesse animal Algo de individualidade Que ele não perde E acumula Sim Claro Para poder Entendi Para poder se propagar De uma forma una Sim E também coletiva Ao mesmo tempo Sim Depois saber Quando chegar No seu momento Apropriado Qual desses Pontos de luz A gente vai tirar Desse grupo Já para Passar para o mais Apropriado Devido a sua evolução Corretamente E também não quer dizer Que o ser humano Ou o ser Melhor ainda Estou me corrigindo Para ser humano Tem que passar Por todos os reinos Isso é relativo Ah sim Claro Claro Muito bem Então ele veio O leopardo Teve todas as suas Experiências E foi indo E voltando E quando ele morre E volta para o mundo espiritual O animal não fica Na erraticidade Certo? Ele já reencarna Novamente Rapidinho Porque não tem Isso também é outra Incógnita Depende muito Eu vou tentar Colocar em palavras O senso De sentir E sentido Que aquele animal Mesmo sendo Entre aspas Irracional Deu a sua existência Nem todo O cachorro Viralata É dócil Mas tem cachorros Que nunca foram Adotrinados Perdão Amestrados Que são extremamente Dócius E esses extremamente Dócius Têm um senso De sentimento E também Já um embrionário Raciocismo Além Mais ao coletivo De que propriamente A unidade Ao ponto de dizer Tem muitos animais Que mesmo não falando Como o homem Entende Prefere Servir o outro Porque ele entende Que se servir o outro Ser humano E se ele estiver bem Ele não é maltratado Ele é acolhido também Ele já entende isso Mas ele não Barganha como homem De uma forma calculada Eu te trato bem Porque eu quero que você me trate Não Eu estou tentando Botar em palavras Apenas é um impulso Nato De essência pura Eu te trato com amor Porque amor de você Eu recebo também Esses animais em si Mesmo pertencentes Uma mesma raça Um cachorro Um exemplo Ele Pela própria vibração Ele pode ser utilizado Não como escravo Mas a trabalho No plano espiritual Ou também Já começar A estagiar Em dimensões Não humanas Como também Nem reencarnar Como ser humano E ir já Para uma outra faixa etária De uma outra realidade Humanoide Isso não é muito comentado Nessa terra Ainda E eu também Não estou trazendo Nada de novo Vamos Uma colocação Do senhor Tiriri É então Se o senhor me fizer Uma gentileza Falei 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 As palavras Do senhor Tiriri Por gentileza Quando alguns Ser humanos Desencarnam Algumas pessoas Por usar As propriedades sensórias De uma forma De uma forma a distinguir Pela aniquilação Primeiro Aniquilação Não é matar o outro É simplesmente Em vida Aniquilar a si próprio Desfazer-se de si mesmo E também Correspondentemente De uma forma Quase mútua A vida alheia Isso Ocasiona Neste espírito Um atrofiamento Algumas pessoas Antes de Ter a forma De um ovoide Passam Pela uma serpente Como eu mesmo Contei a minha história Sim Ou Pela um cachorro Um lobisomem Não é isso? É Lobisomem Porque tem alguns livros Que escrevem sobre isso Um homem lobo Sim Estou simplificando o máximo Para as pessoas pensarem Não para acreditar Ou se não Metade homem Metade largado Que sejam Isto é porque Criptoros Ou Tiriri É simples O raciocínio Apenas lógico Frio e calculista Torna um peso Esmagador Para o afeto liberto Para o amor Que quer Se expandir E emanar Apenas no amar Então Perante As células Do corpo astral E as inteligências Dessas células Uma força Por essa gravidade Deste planeta Entre a terceira E a quarta dimensão Junto com os campos Morfos Lembra que eu falei Há pouco tempo Dos códigos Dos códigos De expressão Pelo instinto De alguns animais Sim Eles ficam vagantes Nessa atmosfera Então eles vão se aderindo Aquele corpo Não para Transmorfá-lo Mas para Completá-lo Conforme o ser humano Não racionaliza Mas conforme o ser humano Se sente Mesmo que ele não se percebe Sendo Como está Uma cobra Uma víbora Um animal Está claro? O senhor Tiriri Tôs uma explicação Um pouco diferente Dos contextos Que estão nos livros Mas ao mesmo tempo Isso já tem Alguns livros Até mesmo Do médium Chamado Chico Xavier Que já está desencarnado Que já está desencarnado E outros médiuns Em si Tá Deixa eu ver se eu entendi Ele quer Ele está dizendo Que as pessoas O ser humano Depois que desencarna A sua forma Perespiritual Pode degenerar E nisso Se formar Criar um formato De um animal Sim E viver os instintos Daquele animal Sim A diferença É que ele deu Uma explicação Certo E o senhor Está apenas divagando Então E eu apenas Fui o médium Cada um Está cumprindo O seu trabalho Certo Continue Perdão Então Eu vou aqui Fazer uma reflexão Para o senhor analisar Se eu entendi bem O que ele quis passar Pois não E então Quando O homem desencarna A sua alma Vai degenerando Dependendo Das suas ações Conforme as Ações e vibrações Isso Conforme o qual Do seu psiquismo Sim Não para fora Mas para dentro De si Conforme os embates Que ele mesmo Está cometendo Com ele Continue Vai atrofiando Vai atrofiando Vai atrofiar Apenas é uma palavra Para ficar mais simples Tá E aí Ele vai Tomando A forma De determinado animal Conforme O psiquismo Dele Conforme O instinto E a frequência Que o instinto Capta Em igualdade Sintônica Ao instinto De um elemental Em vários grupos Que vibraram No animal Isso vai Trabalhando Não apenas A morfologia Mas também O sentido De Racionalidade Sentimentalismo E expressão De emoção No plano inferior Que vocês chamam De umbral Tá A forma Ou animal Que ele vai Acabar sendo Parece que tem Mais a ver Com o corpo Emocional dele E essa sintonia De frequência Que o senhor falou Com esses elementais Específicos Que vibraram Em determinado animal Do que propriamente É Pensamento Correto A criação Ela é simbiótica Não existe Total separação O todo está ligado Cada órgão Vibra Uma frequência Espero As pessoas Que estudem Pensem No que eu vou Falar A medicina Chinesa Os egípcios E outras raças Já estudaram Isso E outras raças Ainda estudam Cada órgão Humano Em si Eu não vou dizer Representa Mas vibra Numa frequência Quase que exata A alguns cristais Por que que os Ubandistas Tomam banho De ervas Para curar Algum órgão Ou tomam chás Vocês vão falar Que pela medicina Alopática Homeopática Florais Porto Molecular Podem dar o nome Que quiser As propriedades São medicamentosas Eu digo Que As propriedades São similares Em vibração Aonde entra O animal Nisso E o que nós Estávamos falando É a mesma coisa Vocês não Tem um ditado Que a quem Muito é dado Muito é cobrado Sim Então digamos Que no corpo E na estrutura Humana Vocês tem Muito O que ainda Os animais Não tem E tem de pouco Perante a estrutura Humana Física A inteligência Da carne Que a carne O corpo Também tem Perante as Enzimas E coenzimas Alguns mecanismos Energéticos Que vibram Em códigos Que vocês chamam De Inons O senhor Entende Isso Sim Se você Não soube Usar em vida O seu raciocínio Não soube Usar Os seus sentimentos Suas emoções E se Infriorizou Independente De acreditar Pensar Proteger Ou mastigar Um animal Isso até Não importa Mas Teve-se Perante o seu dualismo Quando desencarna Alguém Mesmo que não seja Racionalmente Mas quando se desencarna Em si Tudo é medido E pesado Perante a terceira Quarta dimensão E a Energia Que gravita Aderindo-se E entre as mesmas Então Kriptros Eu me julgo Sim e não Você é julgado E se julga Com o todo Não com tudo Que você foi Momentaneamente E o todo Pesa Pesa na consciência Pesa Profundamente Nas emoções Pesa Mais profundamente No raciocínio Ao ponto De muitas Pessoas Rastejarem-se Como uma vibra Perdão Uma víbora No plano espiritual Que você chama Inferior E até mesmo Ter O que Vogun Chama de Segunda morte Como ovoides O senhor entende isso? Sim Então Todas as propriedades Vibracionais Do todo Que você Se separou E se Distinguiu E assim Cometeu Baba Babalorixá Fui padre Fui sacerdote Eu não quero isso Eu quero você Aonde você está? Ah, mas eu protegi os animais Eu era vegetariano Ou eu era carnívoro? Eu era um sanguinário? Ou era apenas uma pessoa zenta? Eu não quero isso Eu quero você Aonde você está? Porque tudo que você me diz Até então Só te coliga com tudo Que você achou que era certo Agora eu quero você A essência pura Que é Deus Que se coliga no todo Que é o correto Está claro? Sim senhor A vontade Sim Então eu vou sempre Rebuscando E fazendo E isso não precisa ter Inteligência espiritual Precisa apenas ter A inteligência Da auto espiritualização Claro Em poucas palavras Um mestre que passou Por essa terra Que vocês chamam de Jesus Resume tudo Que eu estou falando agora Não apenas sobre os animais Mas dentro de um contexto Homem Conheça-te Não é isso? Sim E a verdade Vos libertará Ou Uma outra Não faça ao outrem O que não queres Que faça a você mesmo Ou não cometa o outro O que você não quer Que cometa contra você É simples Mas a simplicidade Ela unifica A unidade no todo E a dificuldade Ela distingue A unidade Que se fragmenta No tudo Do achismo Do amontoado De meia dúzia É isso que acontece É isso que acontece Na humanidade atual Talvez a gente já consiga Com a explicação Que o senhor deu Ou seja Vamos dizer Por exemplo Quando a alma O Jefferson O Jefferson teve Uma passagem Como ser Como um ser Independente Vou dar um exemplo Para ficar mais simples Um leopardo Sim O senhor O senhor O senhor Jefferson Numa coletividade De seres Em consciência Em despertamento Teve Uma vivência De ser Coletivo Com uma consciência Original Que vocês podem chamar De espírito Também Que foi Um leopardo Entendi Essa experiência Deu Ao Jefferson E as outras Consciências Ao de redor Porque elas não estavam Dentro do corpo Do animal Elas estavam Gravitando Sobre os corpos Deste mesmo animal Ou você acha Que o animal Só tem carne e osso O animal Também tem espírito Ou peronismo O molde espiritual Que o corpo Em reflexos Emocionais Transforma No momento atual Em estágio De reflexos Condicionados Coletivos De informação Distinto Eu não estou inventando Nome Espero que o senhor me entenda Claro Só estou tentando Botar em nomes humanos Sim Já o ser humano Coletivamente vive Se distinguindo Através de reflexos De condicionamento Racionalizado E também de emoções E de sentimentos Eu falei a mesma coisa Claro A diferença é que o animal Está supostamente Num grau inferior Certo Deu para entender agora? Sim Então Supondo que eu fui Um puma Daí Saiu Encarnou E voltou Encarnou E voltou Daí Aconteceu Alguma coisa Nesse meio tempo Que Esse puma De tão evoluído Que ficou Foi nesse outro lado Passou a viver Como um outro tipo De vida Ou seja Um elementar Ou outras coisas Que a gente não conhece E daí Depois de muitos séculos Ele foi Que entrou No reino nominal Certo E aí Quando se pensa Onde eu comecei Eu vou pensar Comecei Criado Como espírito Do reino Ominal Porque As outras vivências Já não fazem parte Mais Da minha Você vai pensar assim Porque você começou A distinguir Pelo raciocínio Dual Desta Realidade Amento Você entende isso? Sim Perante essa realidade Eu concordo com o senhor Claro Está certo Então é por isso Que muitas vezes Nós também entendemos Perdão Que não é uma regra Imposta Pelo Deus Todo Os seres que Passam Por esta frequência Que aqui Humanamente Se chamam de animais Vira Reencarnar No futuro Longínquo Como um ser humano Podem Podem os mesmos Em outras galáxias E multiversos Já ter um corpo Muito mais desenvolvido E até mesmo Um intelecto Com um Exprescismo Muito mais São De que humano Isso Vem muito De encontro Algumas morfologias Ou morfogenéticas De alguns seres Extraterrestres Para quem estuda Os irmãos cósmicos Como vocês Que estão me ouvindo Também são Alguns são parecidos Com animais Por que? É a mesma explicação Que eu dei no começo E são Tão qual Muito mais evoluídos De que o homem Não são? Sim Então É a grande família cósmica Parem de comer Os bichinhos Vocês mesmos Agora Então Para terminar aqui Se Vamos chamar Qualquer nome Gente Se você tem esse nome Não tem Nada com você Eu vou citar Qualquer nome Vamos dizer Se a Adriana Não tem que ser uma mulher Então por favor Se a Adriana Por exemplo Que seja qualquer nome Foi Uma vaca Que foi Para o abatedor Na vida passada Ela vai lembrar Dessa Não né Porque ela já Não tem mais nada Ligação com isso Isso foi uma experiência Do espírito Muito remota Um bovino Não por ter sido Uma vaca Poderia ter sido Uma cobra Um papagaio Um pinto Claro Mas ter Ainda Vários seres Em vários graus Ou várias graduações De embrionário raciocínio Então isso embaralha A lógica Da distinção E de se distinguir Racionalmente No plano astral E também Até mesmo Dentro do corpo E vibratoriamente Entre o corpo Do animal Em si Quando eu digo Entre o corpo Porque os animais Alguns Já tem um corpo Muito bem definido Espiritual O senhor entende isso? Sim Então A vaca que foi Para bater Um boi Uma vaca Como o senhor falou Sim Mas em outras passagens Ela se autossensibilizou Muito mais pelo afeto Eu dou esse nome afeto Porque é assim que o ser humano entende O grande ignorante E o grande sapiente divino Humano É o afeto Não as afeições Então através do afeto Ela se distinguiu Entre as raças Que ela viveu Inferiores ao ser humano É óbvio Que nessa vida Ela tem uma tendência Muito grande A ser vegetariana Não por ter vindo Como uma bovina Talvez eu estou me pronunciando Errado Mas eu prefiro chamar assim Do que o senhor fala Vaca É, mas vaca é uma coisa sagrada Eu entendo Um animal Sagrado em algum País Sagrado Principalmente na Índia Sim Então o que ocorre Nós não podemos nos fixar Numa morfologia Num processo apenas morfo em si Ah, ele é mentiroso Porque ele foi papagaio Em outra vida Ele é um cavalo Porque ele foi um cavalo Em outra vida Sem ignorância Ou burro Ou burro Ou seja Não é isso Um jegue Um jumento Sim, sim senhor É Antes da gente continuar então Claro Sim, sim Eu vou Pedir pro senhor Se o senhor pode Continuar com esse papo Pra mais uma hora Pra gente poder Porque só estamos Na segunda questão Que Nós podemos sim Eu vou tentar ser mais Direto Nós estamos com a presença De Benedito de Aruana Graças a Deus Oh, graças a Deus Mas olha Três minutos humanos Ou da terra Que ele acabou de chegar É assim que você fala Sim, sim Então ó Já no outro Início do nosso próximo diálogo Eu vou fazer a seguinte pergunta Pro senhor É O bezerro A vaca O boi Que foi pra um abatedouro Pode depois evoluir Pra ser humano Antes que o senhor responda Eu vou dizer Pelo que eu ouvi até agora Nenhum animal evolui Pra ser humano Evolui pra outras coisas E vai milenos e milenos de anos Depois entra no reino nominal Mas eu quero ouvir isso do senhor Só deixa eu Arrumar aqui direitinho Pra gente começar um diálogo novo Dá vontade E vai milenos de Deus Mas Por lógica Se tiver que adorar Adorar a existência Não só tua Do todo Sendo assim Você não vai se assustar Se você conversar Com um ser de seis metros de altura Com uma mistura de Camelo Peixe E rinoceronte Um exemplo Sim Com uma simbiose De forma Mas com uma essência Tão qual mais pura Ao ser humano Mais evoluído Dessa terra Mas isso Turba a cabeça Das pessoas Porque vocês Titão regras O negro Há pouco tempo Era macaco Perante Algumas religiões E até mesmo As percepções Entre aspas Santificadas Daqueles que se diziam Trazer a verdade De Cristo Hoje Não se mudou Muita coisa Não só No sentido De racismo Mas no sentido De entre as raças Que vivem Se explodindo Por aí Com bombas Com tiros E com ódio E com ódio E com ódio